Boas pessoal, estou de volta para mais um vídeo. Hoje vamos acabar este sistema aqui de autodigar este Redzone Engine quando ele fica cheio. Quando este aqui fica cheio, talvez um pouco com as abelhas e entrar também com um novo modo. E possivelmente também, não é isto que eu quero, já tenho aqui este. Iron Chipset, vou colocar aqui. Mas falta-me alguma coisa. O que é que me falta? Quero fazer um Iron End Gate. Vou precisar de Red Pipe Wire. E pronto, isto agora vai começar a processar. Mas como isto ainda vai processar... Ah, isto aqui é um bug visual. Deve parecer que as refinarias já vi com o Viquid ainda. Elas não têm lá o Viquid. Quer dizer, como podem ver isto está a encher. Mas isto deve estar a encher o tanque do lado esquerdo primeiro. Porque é um bug visual, apesar de parecer que está ali o Wild, não está. E eu queria verificar uma coisa antes de começar este vídeo. Esqueci-me, por isso vou fazer agora. Vem já. Vestou de volta. Já foi verificado o que podia verificar. Não é apenas nada muito importante. E lá vai o kart outra vez. Aplena-se em onda. Vou precisar de algum Red Pipe Wire. E eu penso que devido ter... Tido-se cada um como ocupado antes de começar. Esqueci-me. Por isso venho já. Outra vez. Bem, estou de volta. Isto deve ter... Ah não. Depois deixei o jogo na pausa. Estou de volta. Está de volta. Ah, ok. Ok, ok, ok. Vamos ver como estão as nossas indifíduas. Uh, sim. Espaço do Inventório. Comun, 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 comun e comun, comun, comun. Fácil não. Comun, comun, comun. Aqui. O que é que eu tenho aqui? Forst Medos, Forst Medos, Forst Medos, Forst Comun, Forst Medos, Forst Comun. Aqui vai ser isto com isto. Não vou me preocupar com o resto. E aqui vai ser Forst Medos. Então, posso pôr esta coma? Tenho uma boa ideia. Compei tudo, limpei. O que é isto? Não. Eu vou ficar com estes. Os asperger vão perceber porque... Aqui há alguma coisa nova? Uh! Thalmic Crystalizer. Ah! Já sei o que é isto. Isto é fixe. Vou deixar a fazer. A minha Iron Landgate já deve estar pronta. E aqui está. Então, vamos à parte de explicar. Bem, existem vários tipos de gate. Eu agora vou só as End, End, Or e explicar a diferença. A diferença de uma End Gate e uma Or Gate é porque, numa End Gate, as condições que... Vocês... Eu acho que se puserem isto vocês vão ver melhor. Tem duas condições. Um... Para... Fazer... Pronto. Eu agora, neste caso, vou colocar... Não posso colocar porque não tenho ainda o que eu quero. Vou poder colocar, mas... Um... Só com estas duas condições deste lado, que estão... Aqui... Um... Do lado esquerdo é que vai... Pronto. Um... Um... Dar o resultado. Numa Or Gate, apenas uma delas é precisa para um sinal funcionar. É basicamente isto. Então, o que eu... Como já disse, não posso colocar. Mas eu tenho aqui uma... Gold Gate, que vou colocar aqui ao fundo. E... Vou precisar de um Bald. Estou, por exemplo, a esquecer das coisas. Oh... Tirar um Bald. Ainda bem que... Está para tirar Bald. Nas versões anteriores. Não dá. Será um bocado mal. Então... Eu vou colocar aqui. E se houver espaço para líquido, para fio, vai o Red Pipe Wire, que é basicamente o sinal do Redstone nos wires, apesar de não ser bem sinal do Redstone. Eu venho aqui e quero o RedPipe Signal, isto vai ativar o RedPipe Signal, e aqui o que eu vou fazer é, se o RedPipe Signal estiver ligado, isto vai emitir um sinal do Redstone, ou seja, vai deixar o Redstone Engine trabalhar. E aqui ao fundo, quando acabar o fio, quando isto ficar cheio, isto vai desligar e vai desligar o Redstone Engine. É basicamente assim como funciona. A razão por que eu preciso aqui da Gold Gate, porque se não tivesse a Gold Gate, que são estas coisas aqui para especificar, eu verificava também a água, e a água tem de estar sempre cheia. É por isso que é necessário a Gold Gate para poder especificar, porque aqui na Iron, eu não posso apenas, pronto, é mais simples. E é basicamente isto, como podem ver está a encher, mas quando este ticar cheio, vai ser daqui a pouquinho, pronto, desligou, que desligou o Redstone Engine. Isto agora pode começar a piscar, porque isto vai ir, mas vai, pronto, ficar sem nada desses. Eu posso colocar isto aqui agora. Preciso começar a piscar muito, nem sei se vou colocar este sistema. Por isso o que eu vou fazer é, por agora, deixar isto ligado, com uma alavanca e quando eu conseguir encontrar uma. Eu deixarei estrigar durante um bocado. Para ter a certeza que isto não começa a piscar, assim, ou que isto vai estar sempre quase a piscar. Parece suficiente, vou tirar isto aqui. E... Próxima coisa. Vamos trabalhar com um novo modo que é o Steve's Cart. É basicamente um modo que adiciona muitos minecarts, como podem ver. Ah, alguns são do RealCraft, mas a maior parte deles são do Steve's Cart, mas... Por exemplo, um... Vou aqui dar um exemplo de um... Eles nem aparecem aqui todos, por isso, o IBR Card. Por que é que eu vou ter de fazer? Só o panel. Faz-se assim. Vou ter de fazer o Minecraft com o Engine. Vou ter de fazer o Engine. É tudo uma seca. Não é ser uma seca. É ser difícil de fazer. Por isso, o que eu vou fazer? Este aqui é o Cart Manager. Com isto, posso... Ah... Eu... Se me perguntarem para que é que eu tomo um cheat mod, foi prerrogativo no meu teste... No mundo de testes. A testar-se que eu funcionava e... Pronto. Esqueci-me de desativar o cheat mod. Quando saí de lá. Oh, isto agora está aqui um cano cheio. Ou quase. Bem... Está a funcionar. Por isso eu estou contente. Isto também deve estar assim mais a pescar. Porque os outros também estão a consumir. Isto. Eu podia pôr uma... Outro tipo de gate ali. Outro sistema. Mas eu acho que é que sim. E outra coisa que eu queria fazer era pegar num diamante. Isto porque eu vou te eliminar. Outro sistema. E aqui dois alternam em Alice Fuel. E... Que eu quero sim para ter uma Alice Fuel. Como vocês viram. Nos episódios anteriores eu vou passar do Mob Alice Fuel para a Alice Fuel. E vou fazer uma Client Star. Basicamente uma Client Star. Eu quero armazenar o combustível do Equivalent Exchange. Para podermos... Não é para podermos levar para outro lado. Quer dizer também. Mas... Pronto. Eu vou usá-la porque daqui a pouco eu combinar. E... Assim não preciso de ouvir outro tipo de combustível a comer. O que agora vou fazer é... Ah... Eu queria fazer o Dark Infuser também. Bem... Talvez eu tenha tempo para fazer também o Dark Infuser. E... Talvez... Na próxima semana ou na outra terei a internet mais rápido. Ou seja, poderei... O que? Já estou a ver como é que estes cartas são difíceis de fazer então. Ah... Pronto. Vou ter a internet mais rápido. Por isso vou poder fazer... Os vídeos com mais qualidade. E maiores. Maiores talvez não. Os com mais qualidade. Eu já tinha aqui um balde e tudo. Então... Eu queria fazer isto aqui. Mas eu destruí. Por isso não fiz. Mas esqueci do que ia fazer. Temos que gastar esta madeira. O que falta mais? Stone. Assim... E assim... O Card Manager. Eu vou colocar aqui... Isto. Isto aqui. Isto aqui. Isto aqui. E como podem ver... Este é este interface gigante... Desde do basic minecart. Ou... Minecart with engine. Ah... Bater estes... Mega Cards aqui. Mas o que eu vou querer fazer é... Este aqui. Este último aqui. Estes dois aqui. Estes dois aqui. Não são mais avançados. Mas este aqui é o supremo. Para mim. Ah... Quer dizer. Estes aqui são mais complexos. Mas... Este aqui é o perfeito para o que eu quero. Mas para isso. Vou ter isto no nível 2. Que é assim. Vou de um book e uma bookshelf. Ou seja, vou precisar de 4 books. Vamos ver se eu consigo fazer 4 books. Pensa assim. Pensa assim. E... Vou precisar de 6 books. 6 books. E... A minha barra de ouro. E agora como podem ver. Já não... A parte onde diz. Sources left. Ah... Foi à vida. Por isso eu posso colocar aqui. Para atualizar. E agora tenho acesso a mais cards. Como podem ver. Mas o que eu quero continua. Não disponível. Vou ter de colocar no tier 3. Estes aqui também não. Mas este aqui sim. Mas eu não quero. Eu quero uma coisa mais avançada. Por isso tiro 3. 2 bookshelves. 2 books. E 1 diamante. Agora que eu não sei se vou ter recursos suficientes. Vou precisar de... 6... 8 books. Depois disso agora. E aqui eu parece que não tenho nada a pescar. Também não tenho nada a ver não é? Vou pegar algumas canas. Que podem ter ficado aqui. Usando para a água. E posso simplesmente fazer assim. Vi um diamante. Estou a ficar com poucos diamantes. E ainda queria fazer. Uma máquina super louca. Pelo menos para me ajudar. Quer dizer. Todas as máquinas loucas que eu faço. Para me ajudar. Se fosse para desajudar. Seria pior. Assim. Mais books. E mais uma bookshelves. E eu vou craftar isto. Outro. Pronto. Acabei de craftar. Aqui eu. Com o crafting table 3. E... E agora. Ops. Não é. O cleaning card que eu quero. Eu tenho acesso. E mesmo assim. Não me falta o tier 4. Para poder ter este. Que é mesmo. O ultimo. Acho que eu. Não. Este aqui. Não sei. Porque eu quero um engineering table. Mas o que eu quero fazer. É o simple AI miner. With liquid sensors. E isto vai me custar muita coisa. Como é que eu vou fazer. Como é que eu vou fazer. Quatro diamantes. Tenho quantos. Cinco. Mesmo à conta. Outro. Vou precisar. Uma truck. Dois ouro. Um baú de água. E de lava. Sei que vai ser mais difícil de arranjar. Não vou até ser lá abaixo agora. Para ir buscar aquilo. Conscivelmente tenho aqui dois baldos já. Preciso de rails. O que eu vou precisar mais? Douro. Não sei. Já bem em quando. Por isso vou levar. Um monte. Devo precisar de redstone. Mas não me lembro. Novamente. Agora é só uma caixa e cobre. Ok. Isso é algo fácil, caixa e cobre. Eu vou trazer agora os baldes de água e de lava e volto de seguida. E bem, estou de volta com os baldes e vou te dar uma pausa infelizmente. So, let's continue. Eu vou tirar este cart. Ele está aqui e aqui. Agora, vou fazer mais uma coisa. Que é o cart, qualquer coisa. Manager, está aí. Este aqui é o cargo manager. Três caixas. E um iron. Não sei. Três caixas. Agora, três caixas. E este aqui. E eu vou querer... Dezesseis. Oh! Missing útil. Ai, pobre Pw. Aqui. Um ouço. Não vai ter um resímero? Um, mas não vai ter dois caixas. Um, se corta já aqui. Um... de vezirá, de vezirá. Um, um. De vezirá, um. Devez-o, um. Um, um. Um, um. 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 Um lance. Um. Um. Cargo Manager, agora vou colocar estes appings aqui, esta alça aqui, e vamos brincar com estes. Ah não, ainda vou precisar de outra coisa. Antivy, vou precisar de Advanced Detector Realm. Ou seja, vou precisar de 6 iron, 1 redstone. Uma teclatinha ainda da outra vez. 4, presser play, só 2 neste caso. Vamos fazer assim, assim, e assim. E aqui temos Advanced Detector Realm. Agora vou aqui fora. Vamos abrir o Museu Portable, mas pronto, esqueço-me. E aqui mesmo, aqui atrás. Vamos colocar aqui algumas armas. Fiquei no caminho. Aqui, e... Vou tentar dar uma pauta. Ou talvez é não. Você sabe aqui a termo não. Vou colocar o Cargo Manager. O nome destes. Ah... Trax. Assim. Ah, e depois também quero outro card. Pois é. E este tem esta interface estranha. E não se preocupe com estes números aqui. Com esta base. Estou só... O... O que eu vou querer? Não vou querer nada. Por agora. Apenas colocar este carro. E ele tem este aspecto assim. Muito louco. Eu adoro. É mesmo muito bacana. Vejo até as caixas de água, como podem ver. E eu vou descer, 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 descer... Até o nível dos diamantes. E o que este carro vai fazer para mim é... Acho que isto aqui está lá abaixo, por isso tem de ser o 11, certo? Eu penso que sim. Isto vai até... Eu penso que tem de ser o... 12. 12 é... Não sei. Mas vai ter. Ahm... Eu vou ter de dar combustível. E... Builder já não me lembro o que é. Nem estes slots aqui. Por isso, eu vou... Aqui dentro. O portable bowl. Que eu vou tirar uma tocha. Ok. E vou... Aqui não. Não é isto. Quero voltar para aqui. E... Isto diz aqui... Ahm... Alguns... Build bridges. Pensei rails. Ah, sim. Tenho de colocar rails. Col... Combestível... Será que dá o CONCAC? É na vista desse. Vou levar o CONCAC para experimentar... Algum CONCAC. Aqui no Builder colocas... Os rails. Isto... Acerta o CONCAC. Por isso, perfeito. E como podem ver... Lá vai ele. Lá vai ele. Ahm... Ele vai fazer um buraco até... Onde tem de fazer um buraco. Certo. Até a nível 12 ou 13 ou... Que eu coloquei. E o cargo manager... Ahm... Vou colocar aqui... Não. Isto... Está do lado vermelho. Por isso, eu vou querer modificar as coisas do lado vermelho. E... Isto vai do cargo manager para o cargo manager. Isto eu vou colocar. Do cargo para o cargo manager. E esta caixa que eu penso que quero dizer... O cargo manager apanhou. Podem ver... Se eu pegar aqui... É este inventório aqui. Eu posso colocar aqui o resto do meu COOL. E ele vai muito contente. Ahm... Até lá abaixo. Agora eu quero fazer mais... Dois cards. Ou pelo menos mais um. Porque o outro não tem diamantes para isso. Porque eu tenho que gastar os diamantes todos naquele cara. Por isso, eu vou querer. Onde é que é? Está lá. O Torch Splacer. Que basicamente vai colocar tochas. Para mim. Este aqui funciona em energia solar. É óbvio. Eu vou precisar de... Ahm... É simples. Um pouco isto. Um pouco isto. E isto. E isto. E vai fazer o Torch Splacer. E agora vou fazer um item novo do Hellcraft. Que eu acho que ainda não ganhei nos dungeons. Porque é um daqueles itens que se pode ganhar nos dungeons. Que é uma Crowbar. E este não é do Steve Scars. Mas é do Hellcraft. Por isso. Ahm... Não se enganem aí depois. Ok? E já não me lembro como é que... Eu sabia como é que se optia aqui. Eu só gostava de saber se existia. Alguma maneira alternativa. Porque eu não sei se vou conseguir encontrar flores. Talvez no meu apiário. Uma. Duas. Ok. Chega. Ah. Devei voltar lá dentro para fazer tochas. Mas... Depois trato disso. E vou fazer uma Crowbar. Assim. E como podem ver isto está muito escuro. Porque... Pronto. E eu... Eu continuo a trabalhar. Vocês já apanharam cristais. Olhem para isto. Estas podem não... Não serve para sair daqui. Pois. Se vai ser um problema. Ou mais ou menos. Então. O que eu vou fazer agora. Vai ser tochas. Eu vou querer. 48. 48 sticks. Não tenho outra vez. Dammit. Então. Cole. Não preciso deste pequeno. Tanto. Poucos sticks. Não preciso deste pequeno. Poucos sticks. Parabéns. Halperas. E... Hã. Como é que eu vou fazer isto. Tenho que ver na jargon dela para fazer isto. Agora vou funcionar como se fosse um comboio, basicamente. É mesmo assim que ele se chama o Train Model e o que vai acontecer é que ele, o carrinho das tochas que vou colocar aqui no meu celular, vai colocar tochas por mim, como podem ver já colocou algumas, de forma que isto ficou de iluminação suficiente cá dentro. É basicamente isso. Eu vou ver como é que está o tempo deste episódio, se tiver tempo ainda faço alguma coisa, mas eu não devia partir desta linha aqui. Se tiver tempo ainda vou fazer alguma coisa, agora se não tiver tempo então não vou, claro se não tiver tempo não posso. Mas... Só quero chegar cá dentro. Bem, eu vou ver. E aí E aí